Música Manhã de terça-feira, em nossa equipe de reportagem, tem mais uma ocorrência de acidente de trânsito. Dessa vez uma queda sobre um quebra-mola ali na rua Engenheiro Lacerda, no bairro Vila Bernec. Segundo informações, a condutora passou o quebra-mola quando de repente se desequilibrou e caiu ali naquela localidade. Estava ela e mais uma adolescente de 15 anos. Todos foram encaminhados aqui para o box de emergência do Hospital Vale do Guaporé para os atendimentos médicos. E sobre essa ocorrência, a nossa equipe conversou com o Cabo Mendes, que passa mais informações. O Guarnetão foi acionado o V193 para atendimento a um acidente motociclístico. O Guarnetão chegou ao local e segundo informação de terceiros, havia duas vítimas que ao passar pelo quebra-mola ali na rua Lacerda, próxima à Maria Lima, próxima à Avenida de Gaivota aproximadamente ali, perdeu o controle e acabou caindo. Uma das vítimas estava ao solo, estava consciente e apresentava uma laceração na região da perna esquerda, no membro inferior esquerdo. A guarnetão imobilizou a vítima e conduziu ao Hospital Vale do Guaporé para avaliação médica. Aparentemente uma das vítimas seria uma adolescente? Possivelmente, um adolescente de 15 anos, estava consciente e reclamava de fortes dores no membro inferior esquerdo. A gente observou no local ali um quebra-mola, a pessoa também tem que ter um certo cuidado, principalmente ao passar por esse tipo de redutor de velocidade. Com certeza, tem que reduzir a velocidade, prestar atenção totalmente na via, às vezes uma falta de desatenção ali, alguma coisa ou algum outro motivo, infelizmente ocasionou o acidente. Enquanto a outra moça que estava na moto, a outra pessoa se feriu também ou não? A princípio ela só apresentava algumas escoriações no membro inferior e foi trazida até o hospital para avaliação médica também.